Olá pessoal, hoje é sexta-feira, como é que tá vocês? Tá tudo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer, né? Mais um vídeo aí, que vai ao ar pra vocês. Olha só, gente, como é que tá aqui, ó. Isso aqui é resto de comida, né? Que foi da janta de ontem. Tem isso tudo aqui, pessoal, pra me dar um geral. Aqui também na mesa, meu micro-ondas, gente, eu botei... Olha só como é que... Olha a bagunça aqui, tá, pessoal? Mas daqui a pouco isso aqui, quando fizer assim, vai ficar tudo normal. Meu micro-ondas, pessoal, eu botei no conserto ontem. Ontem não. Ontem de ontem, em três dias. Porque a gente ia ligar ele. Eu não tô aparecendo agora, pessoal, porque eu ainda vou trocar de roupa. Porque eu acabei de acordar. Vou botar um cafezinho aqui no fogo. Porque a gente vai ligar, aí ele tava fazendo um barulho muito estranho. E não é normal. Tava com cheiro de fumaça, né? Aí a gente... Aí eu pedi pro meu esposo botar ele no... Mas ele ia em conserto, gente. Aí aqui na cozinha... Deixa eu pegar meu carregador. Aqui na cozinha tá assim, pessoal. Eu vou vir pra cá. Eu vou dar uma gelada ali em cima, ali, ó. Com vocês, botar um panozinho ali. Dar uma ajeitada aqui em cima da minha geladeira. Eu acho que... Não sei, gente. Mas eu acho que eu vou... Organizar daqui. Vou ver ainda, pessoal. Porque eu acho que aqui já tá tudo organizado. Aqui não precisa organizar, ó. Tá tudo organizadozinho. Tudo... Já passei o paninho aqui, ó. Aí tá tudo organizado aqui. Eu acho que aqui não precisa mexer, gente. Aqui tá tudo certo. Só que em cima aqui tá essa bagunça danada. Mas vamos ver se eu consigo. Porque esses dias eu consegui deixar bonitinho, né? Aí vamos ver se eu consigo... Deixar aqui organizado aqui, né? Porque só Deus me causa nessa... Nesse armário ali em cima, gente. Ó, aqui tá assim, ó. Vou passar pano, mas aqui hoje eu não vou... Eu vou varrer, gente. Mas não vou mostrar, não. Vou só mesmo, é... Vou mostrar o que eu vou fazer ali. Tirar a louça. Vou trocar isso aqui, ó. De lugar. Vou só trocar de roupa. Vou fazer isso com vocês, pessoal. Aqui tá meu quarto. Vou trocar a minha cama. Vou trocar... Vou trocar os lençóis. As franhas. Companha da cama. Deixa eu tirar essa cadeira daqui, gente. Porque essa cadeira, às vezes, me atrapalha muito. Aí tem essa roupinha pra dobrar. Também vou dobrar com vocês. O foco hoje é aqui no meu quarto. Que eu vou tirar essa mesinha daqui, pessoal. Essa bagunça aqui, tudinho aqui, ó. Vou tirar daqui. Aí essa mesinha aqui, gente. Vou botar lá pro lado do sol e trazer aquela caixa pra cá. Pra botar o sol em cima. Aqui é a roupa suja do meu neto, que eu vou lavar. Aí, ó. Vou dar um geral aqui, assim, com vocês. Né, gente? Aqui embaixo eu não vou mexer agora, porque também tá organizado, pessoal. Porque não adianta ficar tirando, mostrando, coisa que a gente já fez, né? Ó. Tudo organizadozinho aqui embaixo. Pra não adianta ficar tirando e cozando de novo, né? Aí aqui eu vou dar uma ajeitada aqui também. Tá precisando de ajeitar aqui. Ó. Então, geral. Aí, gente, eu vou trocar de roupa e volto com vocês arrumando meu quarto. E vou lá pra cozinha. Depois eu volto de novo aqui pro quarto. Porque hoje eu não vou dar aquela faxina. Porque já tem muito vídeo aí de faxina, pessoal. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Meu foco vai ser ali. Aqui no sonho, ali na mesinha e no quarto, na cozinha. Tá, pessoal? Porque eu já tenho vídeo de faxina aí. Aí eu já não vou mostrar passando pano, varrendo, que vai ficar uma coisa muito repetitiva, né? Aí eu vou fazer só isso aí, tá, gente? E aí? E vocês, pessoal? Me ajudem aí, gente. Nos likes, nas visualizações. Pro meu canal crescer, pessoal. Eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês pro meu canal crescer. Porque às vezes eu olho e parece que ele não está evoluindo em nada. Aí tem hora que dá vontade de você desistir. Porque você faz com tanto prazer, com tanto amor, né? E não vê, assim, a coisa acontecer. Mas eu tenho fé em Deus. Com os olhos da fé e com a ajuda de vocês, eu vou ver meu canal crescer em nome de Jesus. Então, gente, se inscrevam, compartilhem, comentem, dêem like. Tá, pessoal? E que sejam muito bem-vindos que estão chegando e que não for inscrito, que se inscrevam pra aumentar a nossa família, gente. Fazer parte da nossa família, tá, gente? Porque as portas da casa, da minha casa e meus braços estão abertos pra vocês. Eu vou trocar de roupa e já volto, pessoal. Voltei, pessoal. Deixa eu ver se você não vê aí. Já troquei de roupa. Já... Deu café na garrafa. Agora eu vou... Forrar minha cama. Vou lá dentro lavar a louça primeiro. Vou botar o feijão no fogo com vocês e volto aqui pra trocar as duas coisinhas do lugar que tá me incomodando. Tirar aquela mesinha dali pra tá pra lá. E o som, a caixa de som tá zerado pra cá. Que é menor. Ela tá com muito espaço aqui, gente. Aí vou trocar o lençol de cama. Vou trocar as franhas. E... Lavar amanhã, pessoal. Já levei roupa ontem e hoje não lavo. Só lavo amanhã. É, gente. Vocês como é que estão, pessoal? Vamos fazer... Dá bastante like, gente. Pro nosso canal crescer, né? Vamos fazer esse canal a deslanchar. Em nome de Jesus, pessoal. É meu sonho, gente. É ver meu canal ter comercial que eu acho bonito. É ver... Às vezes tem hora que... Você tem que ter paciência, né? Pra esperar comercial. Mas é... Não vejo algo meu também que tá assim, gente. Recomercial, ser notado pelo YouTube, né? É... Monetizado. Acho que deu tempo do Senhor, né, gente? Se ele ainda não foi monetizado, ainda não foi... É... Notado pelo YouTube, é... Porque ele não chegou ao tempo de Deus. Acho que, olha, pessoal, pra vontade de desistir, dá, viu? Você faz... Você grava, 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 grava... Aquele amor imenso. Às vezes você não vê as pessoas vão esquecer. Os laicas, não e tal. Mas muitas das vezes também, gente, é Deus provando... Nossa fé, né, pessoal? Pra ver até onde vai a nossa fé. Mas eu não desisto, não, gente. Eu vou até... Deus permitir que eu vá. Vocês que estão chegando, pessoal, que sejam muito bem-vindos, viu? Se inscrevam, compartilhem, passem adiante. Pra nossa família crescer mais e mais. Aí... Às vezes, gente, eu gravo muito de manhã. Porque às vezes à tarde tá todo mundo em casa. Aí eu fico... A gente fica sem jeito, né? Pra não ficar gravando, porque eu falo, outro falo, um falo, outro falo. Aí tem como ficar gravando muito à tarde. Porque é um horário que se resolve tá todo mundo em casa. Aí eu gravo mais a parte da manhã, porque é um silêncio. Às vezes todo mundo dormindo. E eu tô devendo pra vocês o tour pela minha casa, gente. Qualquer hora dessa... Eu vou gravar um tour pela minha casa. Meu primeiro tour que eu ainda não fiz. Eu acho que, de repente, vai ser o próximo vídeo, pessoal. Que vai euar pra vocês aí. Vai ser o tour pela minha casa. Deixem seus comentários aí, gente. Pra gente ver o que vocês estão achando dos nossos vídeos. Não tá tendo muito ainda, né, pessoal? Mas o que tem, eu gosto. Eu amo saber o que vocês estão achando. Descoraçãozinho, eu respondo. É bom a gente saber que do outro lado, as pessoas estão gostando do nosso trabalho. Porque, querendo ou não, isso é um trabalho, né, gente? Às vezes eu levo duas semanas, pessoal, pra atropar lençol. Porque como não tem muita água, a água não tá caindo, não sei porquê. Eu levo duas semanas pra trocar o lição. E aí também não fica sujo, não, gente. Eu troco porque tem que trocar mesmo, né? Porque às vezes a gente sobe à noite também. Aí eu vou trocar. Aí eu vou trocar. O ano que vem, pessoal, se Deus quiser, é que vai ter conteúdo no nosso canal. Porque eu quero viajar. Eu vou viajar, se Deus quiser. Eu vou sair lá na minha cidade, gente. Na minha terrinha, como diz o ditado, né? Vai, vai, vai. É os porcos, gente. Que faça cada porco grande. Ó, olha o tamanho daquele lá. Ó. Aí você deixa, gente, você acaba com o quintal. Ó, ó. Aqui é assim, né? A gente fala pras pessoas prenderem. Mas as pessoas, às vezes... Tanto que eu tô de fazer, tu não esquece, né, pessoal? Tô com o passão também. Tá? 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 Tente. Tente. Obrigado. 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 Bem ou, gente. Mas, ó. E o que eu ia fazer Eu já tinha visto essa mapa. A minha filha foi em deus Eu usei e gostei. É bem gostosinho. Eu não quero... Ele é de 50ml. Olha só. Mas acaba rápido. Mas o shampoo é mais intencionador, como sempre. Mas ele é bem gostoso. É gostoso mesmo. Esse jeito eu não quero. Vou aumentar esse salto. É um pouco mais pra você. Então eu vou fazer o seu brilho. E se você quiser. Vamos escolher a sua comida. Vou começar a comprar um pouco. Então, o seu frial. Um pouco mais. Vamos jogar um pouquinho mais rápido. Esse barco, o que vai jogar. E esse aqui, gente, olha aí, ela é uma armada aí em cima, assim, tá mais organizado. Bom, gente, por aqui tá assim, ó, tá mais arrumado, como vocês viram agora, né? Mais aqui, ó, organizada. Ah, gente, calma aí. Aqui, ó, minha... Não tá vendo, gente, tá? O óculos fora doador. Óculos fora doador. Óculos fora doador. E põe no cofre bom, pessoal. Também minha filha que me deu. A poteca, gente, as coisas que estavam ali, espalhadas, né? Achei aqui, ó. Pra ficar tudo organizado. Agora sim, gente. Vou levar a poteca pra bater, ó. Desenço aí a fronha. Desenço aí. Voltei, pessoal. Vou colocar agora um no fogo e vou agitar ali, e aqui depois vou para quatro lá. Então vamos já lá com vocês, gente. Já está o feijão no fogo, agora o arroz, agora vou partir para minha geladeira aqui, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui em cima? Olha só, pessoal. É. Dá tchau, não dá? Gente do céu. Você quer botar aqui na chuva aqui em cima? Como eu faço? Aqui eu tiro sentado, gente. Eu tenho aqui, gente, que eu tive que atender um telefonema. Aí eu vou agarrar essa grossa aqui, ó. Já consigo. Olha só. Vamos lá. 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 Gente. Agora eu vou aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Arrumação. Agora é aqui. Olha só como é que tá. A minha cama toda de momentinho. ó. Essa aqui é da minha filha, gente. Essa aqui é da minha filha, gente. Esse doido é só aqui, ó. Vai levar por causa dela. Deixa eu ver o contato. Vou lá. Aqui é o contato, ó. Vai. Ó. Ó. Não pode fazer isso Não sei jogar isso pra ele Eu vou pegar esse negócio Eu vou guardar Vitória Oi Você vai lá na Bia? Oi E essa aqui pra ela? Vai levar a nossa mamãe Eu acho que eu tenho um lençol de solteira Eu vou te dar aí Cuidado pra não deixar O branco suja rápido demais Vai deixar um dejão sentar aqui Essa daqui É Leva lá na mamãe Vai lá com a titia Lá eu te dou E a pessoa Até a estima dela A mamãe Ela foi Deu Já se ligaram Com úlcera Com ponto da gastrite E se agradou E teve uma combinatura Que agora A pesquisa O que já falamos Aqui na casa E a pergunta foi Que o nosso Para vira também Um tratamento Já pra mim Isso aqui Tudo pra dobrar Mas eu vou dobrar Depois do almoço Isso aqui eu não vou gravar hoje Dobrando com vocês Só não arrumando ali Já arrumei na cozinha Gravando com vocês Essa arrumação aqui Que eu vou Trocar Isso aqui é do sofá Pessoal Porque como ele tá muito sujo O negócio de assentar dele Eu tenho que descobrir Um produto Pra deixar ele limpo Gente Se vocês souberem Deixem nos comentários Aí Pra mim Passar no meu sofá Pra limpar Aqui é a fraca Violeta São dois primos Que eu tenho Gente É da Novex Você é da Scala É da Novex Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho In the sky Gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't Stop it From shining through It's true Baby Let the light Shine through If you believe It's true Baby Won't you let The light Shine through For you 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 Fazendo um pouquinho Rapidinho Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Ó Taca uma arrumada Assim Aqui ficou assim Ele ficou fogo Que era do meu neve Aqui Ele não usa mais Pra ser pequeno Pra ele Isso aqui eu consigo Voltar na cardinha Sobrou Pra deixar essas caixas Aqui né Isso aqui são coisas Que não tá se usando Mas que a gente pode precisar E ficou aqui Aquela caixa Que eu mostrei a vocês Pessoal Vou deixar ela aqui Aqui tá assim Organizada A televisão Tá assim Aqui ó Organizei tudo Aqui certinho Parece isso aqui Amor Já vou mostrar O negócio aqui Vai Vamos acabar No trabalho E aí Também Por isso Que Deus Deixou um dia Pra descansar Não importa Que dia foi O Senhor Deixou um dia Mas foi E a gente Deixou E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E que se inscrevam para o nosso canal crescer e tem muita, muita novidade por aí, pessoal. Beijo, fica na paz, que Deus abençoe e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.